Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Shelly Galdino, eu sou assistente social, sou doutoranda em serviço social pela PUC São Paulo e sou aqui professora do serviço social para concursos. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu vou trazer para vocês uma experiência de como é ser nosso aluno, especificamente do nosso curso avançado de serviço social para concursos. Esse é hoje, gente, o nosso curso, digamos assim, mais completo. É o nosso curso que tem mais conteúdos, que tem mais questões para resolução e eu quero trazer para vocês uma experiência dentro da plataforma. Antes de eu mostrar para vocês um pouco da plataforma, quero trazer informações gerais desse curso para você. Esse é um curso, gente, que tem aproximadamente 120 horas de vídeo-aulas, ou seja, existem vídeo-aulas dentro desse curso, tá? Mas tem só vídeo-aulas, Shelly? Não. A gente trabalha com três pilares no nosso curso. O primeiro, que é a vídeo-aula, o segundo, que são os PDFs e o terceiro, que são as resoluções de questões. Ou seja, além de ter a vídeo-aula, além de ter acesso ao PDF, você também vai poder resolver questões no quiz dentro do curso. Então, a gente acredita que essas três bases, elas são fundamentais para o concurseiro, para a concurseira que quer ser aprovada um concurso público. Então, a gente aposta nessas três metodologias. Então, é um curso que tem vídeo-aula, PDF e simulado. Em termos da vídeo-aula, a gente tem aproximadamente 120 horas de vídeo-aula. Em termos de aulas, nós temos mais de 260 aulas. Esse número nunca vai estar exato, gente, porque basicamente, a cada 15 dias, a gente está inserindo conteúdos novos dentro da plataforma, tá? Ele não é um curso fixo, rígido. Ele sempre está sendo, digamos assim, complementado, tá? Ele está sempre colocando novas aulas, novos vídeos, atualizando os conteúdos. Porque a gente entende que o curso mais dinâmico, mais atrativo para o aluno, ele vai se tornar. E em número de questões para resolução, gente, hoje a gente conta com mais de 1.200 questões para resolução, tá? Eu vou mostrar para vocês, quando eu estiver mostrando a parte da interface da plataforma. E o mais legal sobre essa plataforma é que você pode acessar ela, tanto pelo navegador, quanto pelo celular, quanto por um tablet, que seja. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Meu celular está na tela inicial de login do curso, tá? E vou aqui colocar para vocês na câmera. Ó, estão vendo? Aqui é a tela inicial de login do curso. E aí é só colocar o e-mail e senha. O e-mail é aquele que você vai cadastrar e a senha é aquela que você vai criar. Uma outra informação importante, gente, é o seguinte. Além de todas essas facilidades, a gente aceita duas formas de pagamento. Que é cartão de crédito e boleto. Mas, se você tiver dificuldade no cartão, no boleto, você também pode falar comigo que a gente dá um jeitinho de fazer via depósito. Tem algumas limitações por esse e-mail, mas se você, de fato, não tiver como fazer via cartão de crédito ou boleto, a gente também tem essa possibilidade via depósito ou transferência bancária. E você vai poder acessar esse curso durante um ano inteiro, certo? Você vai poder assistir as aulas quantas vezes você quiser. A gente não limita, certo? A ver uma, duas, três vezes, não. Se você quiser ver dez vezes, vinte vezes, não tem problema. Porque a ideia é justamente que você possa ver, que você possa rever, que você possa revisar. E assim, aprender melhor o conteúdo. E um outro diferencial, gente, do curso avançado. Que também tem nos nossos outros cursos. É que nós temos fórum. Então, se você quiser comentar, tá? Você fica à vontade de mandar a sua dúvida, o seu questionamento. E a gente vai, obviamente, fazer uma moderação desse fórum. E vai responder e procurar esclarecer, se for uma dúvida, o teu questionamento. Uma outra vantagem do curso avançado, que também está presente, por exemplo, no curso básico. Mas não na mesma proporção. É que o nosso curso, ele tem um módulo de mentoria. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que tem, tá? Nesse módulo. Que são, basicamente, algumas dicas de organização, de planejamento. Algo que é mais, assim, como se organizar. Que é tão importante quanto os conteúdos, propriamente ditos, do teu processo de preparação. Então, vem comigo, gente, que eu vou mostrar para vocês a interface da plataforma. Como é, assim, a experiência de ser aluno do nosso curso, tá? Espero que vocês gostem. E é isso. Vem comigo que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Bom, gente. Ó, estamos aqui, tá? Na interface do curso. Vocês podem ver aqui no canto esquerdo, tá? A superior, que nós temos 265 aulas, tá? Como eu disse a vocês, essas aulas vão sendo inseridas conforme vão passando o tempo. Nós temos aqui, nesse menu lateral esquerdo, os módulos. Nós temos 29 módulos, sendo um extra de educação, totalizando 30. E dentro desses módulos, tem as aulas. Então, você pode navegar. Não tem uma rigidez, tá? De você primeiro fazer um, depois os outros. Ó, sinase. Sinase aula 1, sinase aula 2, sinase aula 3, aula 4, aula 5. Simulado sinase. Certo? Aqui é o seu... Essa porcentagem é como você vai concluindo o curso. Por exemplo, como ver as aulas mais rápidas. Uma outra vantagem do nosso curso é que a gente tem acelerador de videoaula, tá? Vou colocar aqui uma aula mesmo. Vamos colocar aqui lei de regulamentação da profissão. Aqui é uma lei, é uma aula da lei, tá? A gente tem aqui o PDF aqui embaixo, ó. Tem um comentário da aluna, tá? E a gente vai ver o vídeo. E aqui... Vou pausar. Tá vendo essa engrenagem, configurações? É onde eu coloco a aceleração da videoaula. Velocidade, eu posso escolher até duas vezes. Aí vai de cada um. Tem gente que prefere com aceleração, tem gente que prefere sem. Depende muito, assim, se você tá revendo a aula. Eu até comento sobre isso no módulo de mentoria que eu vou falar daqui a pouco. Ó, bem rápido. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada pra você que tá aqui, né? Mais uma aula, mais um módulo. Mas o que importa é você saber sobre a lei de regulamentação da profissão... Você pode maximizar. Eu vou falar até você decorar. Ela é uma lei que rege a atuação profissional da assistente social. Isso é o principal. Pronto. Ó, aí tem aula 1, aula 2, aula 3 e depois o simulado. Tá? O simulado, gente, você vai marcando pelo menos um. Eu vou apenas fazer aqui um bem aleatório pra vocês verem como é o simulado. Ó, eu tô marcando. Tá? Esse simulado, às vezes, ele funciona como sorteio. Depende do conteúdo. Aqui tem 25 questões para serem respondidas. Aí eu coloco. Terminei. Ver o resultado. Eu acertei 0%. Eu não acertei nenhuma, né, gente? Porque eu fui marcando de forma bem aleatória. Mas aí você consegue ter um controle aí do teu processo de acertos e de erro. Aqui é o módulo de mentoria, tá, gente? Que eu dou dicas de estudos. Vou mostrar aqui bem rápido pra vocês algumas dicas que eu dou. Sobre mapas mentais, flashcards, provas discursivas, revisão. Então, é o nosso drive sobre como ter disciplina, como estudar lei, como organizar o tempo. Eu disponibilizo também a questão do planejamento, do planner, do editar esquematizado, enfim. Os conteúdos, né? Eu vou disponibilizar aqui pra vocês também. Mas, de modo geral, a gente recomenda que se siga essa ordem, tá? Nós iniciamos por fundamentos do serviço social. Toda a parte história, teórica, metodológica. Questão social e serviço social. Ética e projeto ético-político do serviço social. Que tem tantos fundamentos da ética, quanto projeto ético-político. Também questões comentadas. Nosso curso também, a gente trabalha bastante com questões comentadas em vídeo, tá? Pra vocês. A gente gosta bastante dessa metodologia. Aqui são as aulas de código de ética profissional. Pra vocês terem uma ideia, são 13 aulas. Lei de regulamentação da profissão, a instrumentalidade profissional, os instrumentos, estudo, perícia, relatório, laudo, parecer. Os principais, né? Crise. Política social, política de saúde. Nós temos bastante aulas de saúde. Vou aqui detalhar pra vocês. A lei 8080, que é a lei orgânica da saúde. Questões comentadas também da lei orgânica da saúde. A lei 8142, que é a lei de controle social e de financiamento. A resolução 453. Questões comentadas da banca Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Questões comentadas de SUS. Com também a professora Janaína, tá? Que é a nossa professora de SUS. Não sou só eu, que sou professora do curso. Existem outros professores também. Eu gosto dessa dinâmica nos cursos, pra não ficar só um professor. Decreto 7.508 de 2011. Questões comentadas e BFC. Também tem as aulas aqui de Previdência Social, tá? Política de Assistência Social. Nós temos lei orgânica da Assistência Social, PNAS, tipificação dos serviços sócio-assistenciais, NOB-SUAS, tá? Alguns assuntos específicos, BPC. Saúde mental, assessoria e consultoria, planejamento. Aí vem as legislações, tá? Lei Maria da Penha. Estatuto da Criança e do Adolescente, que é com o professor Bruno Lira. Vou colocar aqui um pouquinho pra vocês. Olá, pessoal do Serviço Social pra Concursos. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Gente, a doutrina da proteção integral, ela avisa, como o nome já fala, proteger todas, todas. E o professor Bruno, ele dá aula de SINASE também, tá, gente? Que também tá contemplado aqui no nosso curso. E também dá aula de Estatuto do Idoso. Famílias e Serviço Social, Multi, Inter, Transdisciplinaridade, Planejamento, Dimensão Investigativa e Pesquisa. Aulas de Assessoria e Consultoria comigo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Shelen Galdino. Questões comentadas de português, de língua portuguesa com o professor Eric Anderson. Também é um módulo extra que nós colocamos no curso. Aqui também tem o Social Flix. O que é o Social Flix? É um banco de muitas questões que nós preparamos para os nossos alunos, tá? Então, todos os dias é basicamente 20 questões para responder. Porque a gente preparou isso aqui como uma forma de desafio para 21 dias consecutivos de resolução a fim de pegar hábito, tá? Então, é isso, gente. São essas 265 aulas. E como eu disse para vocês, a gente está sempre inserindo novas aulas. A gente tem essa preocupação, tá? E aqui é a experiência do aluno. Você vai maximizando os módulos. Assim, ó. Está vendo aqui na lateral? Aí, por exemplo, essa aula 1 de lua, tá? Deixa eu ver aqui. Política de Saúde, Decreto 7.508. Vamos pegar aqui essa aula. Está vendo essa aula? Você pode marcar ela como concluída. Você pode avaliar. Você pode vir aqui e comentar, tá? Alguma coisa. Estou aqui colocando de forma complementar. E aqui você vai marcando como concluído. Por quê? Porque esse curso, ele tem certificado. Ele tem o certificado de 120 horas. E ele vai calculando aqui, ó. Conforme você vai chegar em 100% nesse círculo aqui do canto, certo? Superior esquerdo. E o certificado vai ficar aqui. Aqui nesse sininho, você vai ver, né? Todas as mensagens que vai chegar para você também. A gente sempre está entrando em contato via e-mail, enfim. A gente busca manter essa relação sempre que possível com os nossos alunos. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco do que eu mostrei, tá? Aqui da nossa plataforma, do nosso curso. Como eu disse, também dá para acessar pelo celular, pelo tablet. Aqui, na descrição desse vídeo, eu vou deixar todas as aulas que tem disponível no nosso curso. Para você poder consultar a ementa, os professores. É isso, gente. Se você tiver alguma dúvida, fora o que eu coloquei aqui, por favor, entre em contato comigo, tá? Não pode ser no meu WhatsApp, pode ser no e-mail, tá? A gente vai te responder. Espero que tenha ficado claro qualquer dúvida. Não se preocupe que é um produto de confiança. Eu sei que, às vezes, existe uma desconfiança de um produto online. Mas é um curso que é pensado, de fato, para concursos públicos. Para aquela pessoa que está se preparando. Seja para Tribunal de Justiça. Seja para concurso federal. É para conteúdos do serviço social, né? De forma mais avançada. Questões comentadas. Conteúdo teórico. Então, a gente está sempre buscando renovar também essas videoaulas. E sempre ficar o mais perto possível das demandas dos nossos alunos. Então, agradeço a paciência. E qualquer coisa está à disposição. Um beijo e até mais.